E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer um vídeo, gameplay, comentário aqui no Mortal Kombat 11 Bora aí começar uma série que o pessoal tá esperando há muito tempo, que é o modo história do Mortal Kombat 11 Lute na história épica de Mortal Kombat 11 Bora, dificuldade do modo história, média, legendas, vamos colocar legendas né, porque não quer demais ver os termos ali, continuar Bom, o jogo é dublado, não vou ficar comentando muito pra não atrapalhar a dublagem do jogo, ok? Só vou voltar quando começar a gameplay mesmo, as lutas Você, você... Devia me agradecer, Raiden Nossa batalha te mudou... para melhor Silêncio, Shinnok Você está usando meu amuleto Enfim, você abraçou a verdade que os deuses ancestrais negam Verdade essa que acabou me expulsando A verdade que abracei, Shinnok É desperdício dar misericórdia a quem profana o plano terreno Destruirei nossos inimigos antes que nos destruam E começarei por você Como Raiden, nem você consegue matar um deus ancestral Há destinos piores do que a morte Mãe 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 Entregarei você para Liu Kang e seus lacaios do submundo. Você será um aviso, um símbolo das consequências da minha fúria. Esse não era seu destino, Shinnok. Mais uma vez, o deus do trovão perturbou o equilíbrio da história. Mas saiba, a narrativa do universo se curva a minha vontade. É só uma questão de tempo. A narrativa do universo se curva. 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 Durante 25 anos, as forças especiais foram a defesa e o ataque do plano terreno. Nós repelimos Shao Kahn. Derrotamos Shinnok. No entanto, sempre pagamos um preço por essas vitórias. Há pouco tempo, o comandante Jackson Briggs foi dispensado com honras. As feridas, tanto físicas como psicológicas, impediram-no de continuar a servir. Honramos o pai da Jack e também honramos o sacrifício dele, fazendo o que ele faria. Defender o plano terreno a todo custo. Sargento Cage. Apresente-se. Sua liderança e perícia em tempos de guerra lhe conferiram uma promoção, a comandante. Mas aqui não há favoritos. Conforme a tradição, você ainda precisa passar em um teste final. Eu preciso bater no meu superior. Na senhora, no caso. Vamos lá então, Sargento. Veremos se é capaz de me enfrentar. Opa! Eu acho que aqui começa o... Começa a pancada, né cara? Primeiro... Nesse modo história, eu vou jogar com vários personagens que eu não tenho a menor noção de como jogar. Eu acabei de comprar o jogo, galera. Eu tô... Eu tô... Treinando ainda, tá? Com o tempo, eu vou pegando prática aqui com os personagens. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos comandos. Jogando com ela, né? Alguns combos básicos. Tá. E o golpe especial. Hum, tá bom. Beleza. Tá. Hum... Hum... Ela tem... Certo. Opa! Abaixo na sua filha não, meu. Certo. Hum... Hum... Cassie Cage, cara. Tá, golpe é pro morado. Hum... Aqui em cima ainda. Nossa! Pronta. Comandante Cage, pronta pro serviço. Nils, parabéns. Comandante. Ah não, pai. Tem mesmo que ir? Você tem o seu dever, comandante. Eu tenho o meu. Estrelar em mais uma sequência de imitação de ninja não é bem dever. Agora preciso garantir o estilo de vida que você se acostumou a ter. Ai, gente, eu tô bem aqui. General Blade, Cassandra Cage. Que foi, Raiden? O submundo. Precisamos quebrar o gelo. Talvez haja uma explicação. Liu Kang e Kitana já foram aliados. Eles foram transformados pela maldade de Shinnok. Não são mais os campeões que conhecíamos. Temos que atacá-los antes que seja tarde. Já tava na hora da ação cara a cara. Qual é o alvo? Nas profundezas do castelo de Liu Kang e Kitana fica a Catedral de Shinnok. O real trono do poder. Se o destruirmos, os mortos vivos cairão. E a ameaça ao plano terreno acabará. Seus poderes não enfraquecem no submundo? Sim. Mas tenho força suficiente para atrapalhar os mortos vivos. Isso nos garante tempo para infiltrar a Catedral e destruí-la de dentro. Se encurralarem, a gente não dá pra sair. Para garantir a sobrevivência do plano terreno, todos nós precisamos nos sacrificar. Já faz dois anos que eu aturo essa sua versão sombria e carrancuda que só fala de sacrifícios. Você não tem uma família a perder. Entendo a perda, Johnny Cage. Raiden tá certo, Johnny. Não estamos prontos pra outra guerra. Temos de enfrentar o exército do submundo agora. Antes que o Liu Kang traga ele aqui. Não estamos prontos. Não estamos prontos pra senhores. Não estamos prontos pra ela. Tenha peça. Posicionados. É bom o Raiden ter uma boa distração em mente. Recuem ou sintam a fúria do protetor do plano terreno 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 Se o Raiden chegar até aqui, impeçam o avanço. Aquele desfigurado é o Cabal? Ele não era o Capanga do Kino? Não se impressione com as cicatrizes. Ele é rápido. Elimine ele e a Jit. Vou lá pra baixo ativar o C4. Entendido. Corram! Explosivos nas colunas! Já disseram que você é igual a sua mãe? Vou te dar uma surra em nome dela, Cabal. Eita! Vamos lá pra próxima luta. Cascade vs Cabal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui novamente, galera, nos combos. Hum... Tá. Hum... Tentando lembrar como que é que ele... Olha, ele defendeu o Safar... Adoro brinquedos Hum Mais um combinho dela, vai Ah tá, beleza Ué Hum Ah, errou Caramba, parece a foice do Dante's Inferno, mano Pronta Tenta não perder muito rápido Jack, cadê a Jade? Ela se mandou, foi pedir ajuda General, como estamos? Dá dez minutos As colunas de apoio estão afastadas demais Quer ajuda? Negativo, só nos vê cobertura Mas dez minutos? A gente tem que sair daqui em cinco Estamos na merda agora Tem C4 extra, né? Sim, e daí? Pra gente ganhar tempo Emperador, Emperatriz, vocês terrenos capturaram o Templo de Ossos Mais um Raiden Ele é a distração De prontidão E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que está acontecendo aí? Te dou cobertura, general. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos lá, para a terceira luta aqui do capítulo. O que está acontecendo? 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 Não, pãe! Te parou de saudades! Eu te amo, Cass. Dê um beijo no seu pai, bom homem. Mãe, não, não! Mãe! Mãe! Ela deu início à sequência de detonação. Anula isso, Jack! Não tem como anular. Comandante! Nossa ordem era sair daqui. Sim! Mãe! 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 O que é isso? A sua mãe morreu como guerreira. Tomara que tenhamos a mesma sorte. Isso só pode ser brincadeira. Que bom que voltaram. Como a missão... Não. Sem o poder da Catedral... Estamos sozinhos. Somos vulneráveis. Quem é você? Uma deusa ancestral do Raiden que veio nos provocar? Não, Kitana. Sou muito mais. Contem-me. Mas que poder é esse? Eu sou Crônica. Guardiã do tempo. As areias do tempo guiam o destino dos reinos e de todas as almas neles. Eu as criei para manter os mundos em equilíbrio. Mas a perfeição do meu trabalho foi totalmente corrompida pelas ações do Raiden. Vocês dois sentiram essa dor mais intensamente. O que podemos fazer? O passado é passado, não é? Não precisa ser. Pretendo retroceder o tempo ao início e recomeçar a história. Porém, mesmo com tanto poder, não posso criar essa nova era sozinha. Como essa nova era será diferente? De muitas formas. Mas o mais importante... Não existirá o Raiden. Como começamos? Bom, galera. Chegamos aqui ao final do primeiro vídeo do Modo História do Mortal Kombat 11. Jogamos com a Cascade. Próximo capítulo é com o Kotal Kahn. É bom saber o personagem que é do próximo capítulo que eu vou pegar ele. Vou dar uma treinada. Eu comecei esse Modo História. Nunca tinha jogado com a Cascade aqui no Mortal Kombat 11. Então, eu fiquei um pouquinho perdido. Tinha que ficar olhando ali os comandos, um combo. Kotal Kahn, vou dar uma treinada com ele para poder gravar o segundo capítulo. Beleza? Então, isso aqui foi o início da série do Modo História do Mortal Kombat 11. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem like, compartilhem o vídeo para ajudar a divulgar o vídeo e o canal. Isso é importantíssimo, galera. Você que está chegando aí, que está se inscrevendo agora, clique no sininho para ativar as notificações. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Falou!